Vai rolar mais uma competição de criação de jogos aqui no canal. No caso, essa vai ser a sexta edição da Game Jazz, que eu ouso dizer que é a maior game jam brasileira da atualidade. Em questão de números, pelo menos. Do resto, eu não sei. Essa edição vai começar no dia 23 de julho, às 13 horas, e vai até o dia 1º de agosto, às 11h59 da noite. Qualquer pessoa pode participar, independente se você já é um mestre do game dev, ou se você tá só começando. Pode ser sozinho, pode ser em equipe. O único objetivo é criar um jogo do zero durante esses 9 dias, e fazer isso da melhor forma que você conseguir. Claro, pra ninguém sair criando antes, ou usar algum jogo já pronto, existe um tema que todos os jogos obrigatoriamente vão ter que seguir. Então no dia 23 de julho, no exato horário que começar a jam, vai sair um vídeo aqui nesse mesmo canal, revelando o tema. E a partir disso, tu já pode correr pra criar teu jogo. Passando os 9 dias, eu vou analisar literalmente todos os jogos que forem cadastrados, escolher os 50 melhores, na minha opinião, e mostrar esses jogos aqui em live no canal. A última edição teve 412 jogos, então dá uma trabalheira eu ver tudo isso, e decidir o que eu vou mostrar, mas com certeza vale a pena. Daí, desses 50, eu escolho os melhores em 4 categorias diferentes, e faço um vídeo aqui no canal mostrando eles, e contando quem foi o vencedor, ou os vencedores, no caso. Na última edição, a gente teve um prêmio de R$ 1.200,00 pro primeiro lugar, e R$ 600,00 pro segundo. Tu vai reparar que o título desse vídeo vai mudar conforme a gente for arrecadando mais dinheiro pro prêmio. Então eu já coloquei aqui uma base de R$ 1.000,00, que vai ser o prêmio mínimo, e daí se aumentar, eu vou atualizando aqui no título mesmo. Qualquer um que quiser, pode ser patrocinador da GameJed, seja pra divulgar sua marca, sua loja, seu canal, ou só pra incentivar o cenário game dev no Brasil mesmo. Na edição passada, eu coloquei um mínimo de R$ 100,00 pra patrocinar. Acabou que teve muita gente patrocinando, e por um lado foi bom, só que por outro foi ruim, porque deu uma travancada no andamento dos vídeos, porque eu tinha que dar uma atenção pra cada patrocinador. Então era muita propaganda no meio do vídeo, acho que acabou ficando chato pra quem tava assistindo. Dessa vez eu vou fazer diferente, então. Eu vou subir um pouco o preço pra ter um pouco menos de gente. E se você quiser patrocinar a Jam e anunciar qualquer coisa que tu quiser aqui, eu peço uma doação de no mínimo R$ 300,00, que vai integralmente pro prêmio. Agora, se tu quiser ajudar só de boa vontade, com qualquer quantia, que não seja tipo R$ 1,00 também, né? Vamos ter um pouco de noção aí. Vai, tipo R$ 10,00, R$ 20,00, quem sabe? Daí é só entrar em contato comigo pela DM no Twitter, que eu te mando um link pra você doar no Paypal. Enfim, bora falar das regras. O jogo precisa começar a ser criado depois que começa a Jam, meio óbvio, né? E precisa ser entregue até o dia 1º, às 11h59. Se tu passar 1 minuto disso, ele automaticamente não entra no sistema. Então o ideal mesmo é tu terminar o jogo algumas horas antes, e separar um tempo só pra colocar ele no site. O site que eu uso pra hostear a Jam é o GameJolt. E não é nada difícil de colocar um jogo lá, é só fazer o upload e colocar a hashtag da Jam na descrição do jogo. Inclusive, tu pode entrar e fazer a página do jogo antes mesmo de entregar, o que é bem aconselhável. Mas tudo isso eu vou dar uma explicada melhor quando sair o vídeo do tema. Como eu já falei, os jogos podem ser feitos por equipes de 1 a infinitas pessoas. Então tu pode fazer o jogo sozinho, que é o que muitos acabam fazendo, ou com uma equipe do tamanho que você quiser. O aconselhável é você fazer os seus próprios gráficos, mas você pode usar gráfico que seja de domínio público. Pra música, a mesma coisa, só que um pouquinho mais chato. Você pode usar músicas que não sejam originais suas, mas só se você tiver certeza que essa música não tem direito autoral. E a questão das músicas é particularmente importante pra eu poder mostrar o seu jogo na live. Se ele tiver alguma música com direito autoral, mesmo que o jogo seja excelente, eu acabo deixando de fora porque no meio da live eu posso tomar um strike do nada. O que não seria nada legal. Sobre especificações técnicas, o jogo precisa necessariamente rodar em Windows. Agora, a engine que você vai usar fica a seu critério. Eu aconselho muito você fazer o upload do seu jogo na versão online, por WebGL. Dá pra fazer isso com muita facilidade no Unity, no Construct e eu acho que no Game Maker também. E isso te dá uma certeza de que o seu jogo tá rodando tudo certinho. Porque se tu consegue abrir ele no próprio site, eu vou conseguir também. E é basicamente isso de regra. Se você estiver procurando um time, ou só quiser entrar no clima, ficar mais inteirado com a Jam, existe o servidor oficial da GameJad no Discord. O link tá aqui na descrição. Lá, quando você entra, tu pode escolher o seu cargo, como programador, artista e vários outros. E participar dos canais, vendo os projetos das outras pessoas, mostrando o que tu tá fazendo, pedindo dicas ou até encontrando outras pessoas que curtam sua ideia, ou você curta a ideia delas. E queiram montar uma equipe pra fazer a Jam junto. Como sempre, um dos patrocinadores dessa Jam é o curso de desenvolvimento de games da Dunk Code, que eu sempre indico aqui pra quem tá querendo começar nessa área. É um curso gigantesco, tem muito conteúdo, e tu aprende do zero vários caminhos dentro do mundo do desenvolvimento de games. Enquanto você cria seus próprios projetos durante as aulas. Mas é isso aí, acho que tudo que tinha que ser falado já foi. Então eu espero que você esteja empolgado pra participar. Boa sorte pra todo mundo. E até o dia 23 com o tema. Até mais. Tchau!